Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área No vídeo de hoje a gente vai fazer um react aí do Kaique Pro O maior mincizic do Brasil ainda na atualidade, certo? Então confira o vídeo, tá? E antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Que se fortalece muito o canal pra você acompanhar os vídeos que eu tô trazendo Fechou? Então bora pro vídeo Nossa, é louco, olha o tamanho do cara, velho Eu acho que o ponto, meu, ele é muito bom assim Tanto a parte do peitoral quanto a dorsal Mas eu acho impressionante a dorsal dele, meu Ela fibra muito, velho, muito, muito, muito Olha isso, mano O cara é brabo, né? No Brasil ele foi um dos mais bem colocados, assim Ele conseguiu Top 4, velho Nenhum brasileiro na categoria mincizic conseguiu, né? E tão longe assim E eu tô ansioso, né? Pra ver Porra, ele, Felipe Franco, né? E Diogo Aliás, Diego No mesmo palco, dividindo o palco Vai ser, pô Mistura Olimpia, assim, muito aguardado, né? Vai ter bastante brasileira, assim, que se destaca aqui Vamos naquele treinão de costas Ai, que sorte Caralho, se liga nessa máquina Você coloca as anilhas pela lateral, meu Que da hora Realmente, né? O shape do cara, assim, é impressionante, velho Olha isso A linha dele é muito bonita também Cintura Cavala O cara é brabo Esse dorsal dele é um absurdo, mano E aí, galera Falta mais ou menos quatro semanas aí pro Mr. Olimpia, hein? Daqui a quatro semanas A gente vai ver o brabo em ação Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, tá? De se inscrever no canal Ative as notificações também Sempre quando chegar vídeo novo O YouTube vai estar avisando vocês Fechou? Tamo junto, galera E até a próxima É nóis Tchau Tchau